Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar dos poderosos seres associados às águas da Terra-média. Legendas por TIAGO ANDERSON Antes de conversarmos sobre esse poderoso casal da Casa de Ulmo, já dá o like aqui no vídeo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clica aqui no botão vermelho e depois já aciona o sininho para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. E o vídeo de hoje vai para o Arthur Fio! Ulmo era o Senhor das Águas, aquele Valar ou Senhor do Oeste sobre o qual nós falamos lá no TT nº 165. Como os demais Valar, ele possuía entre seu povo seres da mesma ordem, porém de grau inferior, os Maiar. Osser e Uinen faziam parte da vassalagem de Ulmo, e eles eram, entre todos os Maiar, os mais conhecidos dos filhos de Ilúvatar. Osser é o mestre dos mares que banham as costas da Terra-média. Não costuma ir às profundezas do oceano, mas ama os litorais, as ilhas e adora os ventos de Manwë, pois sua diversão está na tempestade e ele ri dos rugidos das ondas. Uinen, a Senhora dos Mares, é sua esposa. Seu cabelo cai espalhado por todas as águas sob o céu. Ela ama todos os seres vivos que moram nas águas salgadas e as algas. A ela, os marinheiros recorrem para acalmar as ondas de Osser. Era protetora dos Númenóreanos e tão referenciada por eles quanto os Valar. O mar era o objeto de ódio de Melkor, pois ele não conseguia dominá-lo. Na criação do mundo, Melkor tentou aliciar Osser para sua vassalagem, prometendo-lhe os domínios e poder de Ulmo. Osser então fez grande tumulto no mar, arruinando muitas terras. Mas Uinen, a pedido de Aule, trouxe seu marido diante de Ulmo. Osser foi perdoado e desde então permaneceu fiel ao Senhor dos Mares. Mesmo assim, ele ainda se deleitava na violência que as águas podiam proporcionar, mesmo à revelia de Ulmo. Por isso, as pessoas que viviam nas costas ou navegavam amavam Osser, mas não confiavam nele. Durante a jornada dos Eldar para o oeste, como sabemos, os Teleri ficaram por muito tempo na Terra-média. Eles viveram na costa de Beleriand, habitando perto das fósseis do rio Sirion. Osser e Uinen viveram entre eles e foram seus amigos. Sentado numa rocha perto do mar, Osser ensinou aos Teleri sobre o mar e sobre música. Os Teleri já eram amantes da água desde sempre. Depois da convivência com Osser, se enamoraram dos mares e inseriram o som das ondas em suas canções. Muitos anos depois, os Noldor, que eram amigos dos Teleri, pediram a Ulmo para que os trouxessem para Aman. E realmente a maioria dos Teleri quis ir, então Osser se entristeceu quando Ulmo apareceu para levá-los. Osser cuidava dos mares da Terra-média e das costas das terras de cá, e não queria perder as vozes dos Teleri cantando em seus domínios. Osser conseguiu convencer alguns a ficarem, e esses se tornaram os Elfos da Falas, os Falathrim, sobre os quais nós já comentamos tudo lá no TT número 307. Aquele era o povo de Círdan, os primeiros marinheiros e fabricantes de navios. Havia também Sindar em Nevrast, pois Osser costumava visitar aquela região com seu mestre Ulmo. Além dos Falathrim, os parentes e amigos de Ewe também ficaram, pois estavam à sua procura. Mas o seu irmão Owe queria ir embora, então partiu com a hoste principal dos Teleri sobre o mar. Os que ficaram, ou seja, aqueles relacionados a Ewe, Thingol, ficaram conhecidos como Eglath, o povo abandonado. Osser seguiu as hostes de Owe até a Baía de Eldamar, já nas Terras Imortais. Quando chegaram ali em Casa Delfos, Osser chamou pelos Teleri e eles pediram a Ulmo que parasse a viagem, deixando a grande ilha onde estavam ali. Ela ficou conhecida como Toleressia, a Ilha Solitária. Passado mais algum tempo ansiando pela luz das duas árvores, os Teleri desejaram então ir para a porção continental das Terras Imortais. Ulmo enviou Osser e esse entristecido ensinou aos Teleri de Eressea a arte da fabricação de navios. Quando as embarcações ficaram prontas, Osser trouxe de presente cisnes de asas fortes, que puxaram os barcos brancos pelo mar. Aqueles Teleri passaram a ser conhecidos como Falmari, que viviam em Al-Qolonde, perto do mar e à luz das duas árvores. Damos então um salto na história e chegamos à questão do fratricídio de Al-Qolonde. Nessa triste ocasião, Owe chamou pela ajuda de Osser. Mas o Maia não foi, pois os Valar não impediriam a fuga dos Noldor através da força. O Inen chorou pelos marinheiros Telerin, e o mar ergueu-se em ira. Muitos navios afundaram e os assassinos que estavam neles se afogaram. Mais um salto temporal aqui e chegamos na parte em que Turgon descobre que Círdan tinha feito um refúgio secreto para os Elfos perto das fozes do rio Sirion. Então ele pede a Círdan que construísse sete barcos para que pudesse navegar para o Oeste em busca de ajuda. A missão foi um fracasso, e somente um marinheiro foi salvo dessa empreitada. Vorone foi resgatado por Ulmo da Ira de Osser. A importância desse marinheiro nós vamos ver no outro vídeo aqui no TT. Osser tinha feito aquilo, pois uma de suas funções passou a ser de Guardião das Costas. No sentido de não deixar que os navios dos Elfos de Beleriand alcançassem Valinor. Com o fim da Guerra da Ira e o Cataclismo de Beleriand, Osser ergueu das profundezas um pedaço de terra. Essa nova ilha ficava no meio do Grande Mar, entre Valinor e a Terra-média. Possuía vários nomes, mas o principal era Númenor, sobre a qual contamos em detalhes lá no TT nº 103. Osser, de acordo com as etimologias deixadas por Tolkien e publicadas lá no volume 5 de A História da Terra-média, significaria terror. Os Elfos Cinzentos o chamavam de Gairis. Derivada da palavra Gair significa assombro, terror. Tem a ver com o vasto e aterrorizante Grande Mar de quando os Eldar chegaram pela primeira vez às costas de Beleriand. Unen significaria algo como erva aquática e seria uma referência a seus cabelos que desciam se espalhando sobre as águas salgadas. Apenas uma curiosidade final sobre esse casal é que lá na época em que escreveu os Anais de Aman, Tolkien considerava Osser e Unen parte dos Valar. Somente depois, em revisões, eles passaram a ser instituídos como Maiar. E agora o conteúdo bônus do vídeo de hoje! Ulmo tinha mais um Maia nomeado em sua vassalagem, dentre outros que não sabemos. Estamos falando de Salmar, o que fez as cornetas de Ulmo chamadas Ulumuri. Salmar é mencionado apenas uma vez no Silmarillion, como fabricante das cornetas do Senhor dos Mares. É dito que quem ouvisse o som delas ficava enamorado pelo mar. Na época do Livro dos Contos Perdidos, ou seja, na primeira versão do Legendário, Salmar tinha o status de Valar, assim como Osser e Unen. Ele seria um grande músico com habilidade em vários instrumentos. Ainda nos Contos Perdidos, ele teria um irmão gêmeo chamado Omar. Omar seria, naquela versão, o mais jovem dos Valar e conhecia todas as línguas. Ainda nos detalhes abandonados por Tolkien mais tarde, Salmar teria participado da Batalha dos Poderes e estaria presente no momento em que Melkor foi aprisionado ao final dela. Mas tudo isso, como eu disse, não entrou no Legendário posterior. Osser e Unen. Osser e Unen Então é isso, pessoal! Eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Hoje quem se juntou ao timaço de padrinhos e madrinhas foram os nossos amigos Moisés Furbino Soares e o Thiago Routinho. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem não curtiu ainda, deixe seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve aqui, ative as notificações e não perca mais nada. Curta a nossa fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter e o Instagram, participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visite o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, de C.S. Lewis ou qualquer outro autor lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau!